Música Olha só como é lindo visto aqui de cima! Bonito né? E quanta curiosidade aqui dentro! Sejam bem-vindos, este é o novo espaço turístico de São Luís, Forte Santo Antônio da Barra! A primeira vez que eu venho aqui, ficou lindo, eu gostei demais! Mas tá tudo lindo, eu amei, tá lindo demais! O monumento que faz parte do patrimônio histórico da cidade ganhou dois museus. Museus esses que vão ser referência nacional, que é o Museu das Embarcações, que conta um pouco da história dos pescadores de São Luís, pescadores do Maranhão, e também o Museu da Imagem e do Som. O Forte foi construído no final do século XVII, e marca o período de resistência portuguesa às invasões de outros países estrangeiros à colônia, mudanças que incrementaram o turismo. E agora nós temos mais um espaço para a fruição, para o lazer, para que todas as pessoas que aqui vivem possam aproveitar as coisas boas da vida, e também para a dinamização do turismo. Este espaço é um dos marcos da ocupação da cidade. Nós estamos no mês do aniversário de São Luís, hoje é o aniversário de São Luís, 405 anos, e uma série de obras, de presentes, que estão sendo entregues durante todo o mês. Parabenizar aqui a nossa querida cidade. Melhorias nas áreas internas e externas do Forte. Ficou ótimo, ótimo mesmo, né? Mais um ponto turístico, né, para trazer a população, para vir olhar, né? É bom, sempre bom. É bom, sempre bom.